Este amor por ti eu já pensei Embrulhou e dado a quem passa Mas não sei bem como agarrar Muito menos como embrulhar E será que me vão achar graça? E tenho pra mim que apesar de não ter Este amor já sem fim É um fim sem saber o que eu e tu Não são os dois Mas ouro mais um E mais depois Este amor por ti eu já nem sei Se existe a salmo dos anjos Depois existe então porque não toco Se não toco porque é que eu o sinto Se eu o sinto porque não vejo E tenho pra mim que apesar de não ter Este amor já sem fim É um fim sem saber Que eu e tu Não somos dois Somos mais um Que eu e tu Que eu e tu Não somos dois Somos mais um Não somos mais um E mais depois Somos mais um Obrigada.